E aí se a gente inventar cada coisa Boa, aí, nice Very nice Oh, go, 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 go Oi, Julie Qual é o boy final desse jogo? É o Zeus, mano É o Zeus, né, porque ele tenta matar o Zeus Daí não dá, o Zeus foge Daí o 3, ele mata o Zeus Como você tá, Julie? Tudo bem? Tudo beleza? Tudo tranquilo? Tudo suave? Tudo na paz? Um amuleto das irmãs da Fete Vai permitir que você se mova rapidamente através do tempo Enquanto todo mundo se mexe Crebro Brasil Tudo na paz de Deus e tu Tudo tranquilo Tudo tranquilo Tudo na paz Oooooooool Caralho! Ele sumiu! Perão! Aí lá vai esses filhos das putas, nossa velha, esses caras são muito chatos. Papo reto. Não. Cala a sua boca. Cala a tua boca, eu não tô falando contigo não. Cala a boca. Cala a sua boca. Isso! Entra no chão mesmo, vai pro inferno! Você não pode mudar sua questão! Posso sim. Não, você não manda em mim, a minha vida é minha. Olha a minha vida. O que é? A minha vida é minha vida. Tem de que fazer? Mas, nessa não been a minha vida. Tem de que fazer? Tem de limpo e sal, mas. Tem de limpo e limpo. Tem de limpo e limpo. Tem que pagar. Tem de limpo e limpo, olha o arco. Ih, tá desesperada? Ficou desesperada? Sou arrombado. Caralho, velho. Que bicho choco do caralho. Você vai morrer aqui, Kratos. Isso fala demais. Se fuder. Nossa senhora, me dou labirintista isso aí. Era só um vazinho, mano. Olha só, mais um. Mais uma gorgola, né? Ih, eu bati no microfone. Quase quebrei meu dedo. Porra! Meu Deus, tá absurdo, velho. Meu Deus! Jesus Cristo. Não! Deixe essa porra! Calma aí, gente. Calma aí, pô. Assim também não, né? Puta! Calma aí, galerinha. Calma aí, pô. Calma aí, pa. Calma aí, pô. Calma aí, pô. Calma aí. Calma aí, pô. Calma aí, pô. Calma aí, pô. Calma aí, pô. Pô, vó. Já volta. Vai lá, borulha. Sério. E aí Fazer choque no buraco? Não vai. Não vai acertando um buraco Pois não vai Nossa, aqui parece ser mó rápido com ele puxando assim Pelo menos esse bagulho leve, né? Os outros bagulho eram leves e demorava pra cacete, mano Eu vou jogar no PC o God ou o PS? Eu vou jogar no PC o God ou o PS? Eu vou jogar no PC o God ou o PSC3 É melhor como o PSC3 E eu tô saindo da câmera Ih, olha quem é, ó Eu tô fora da câmera, mano Caralho Toma 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 para mudar meu destino. E por meus esforços, as irmãs brilham sua luz em mim, entregando o mesmo objeto da minha vingança. Kratos! O servidor de Ares! Você lembra aquele dia, Spartan? Nunca vou esquecer aquele dia. Esta vez, o servidor de Sparta. Eu vou ter sua cabeça. Você não é louco? Você não é capaz? Você já morreu para mim uma vez, você acha? Calma aí. Eu fico girando para o lado dele. Meu Deus do céu, esse giramento não dá para girar. Morre. Caralho, lá vai a Archa. Lá vai a Archa do caralho. Meu Deus, não dá. Mano, eu tenho que pular isso? Não dá para girar? Por que sou arrombado? Meu Deus. Cancela meu combo aí de milhões de... Não. Paro. Cuidado esse cara velho, eu sou o pior pesadelo dele, até na morte Mano, foda-se, não dá pra pular essa merda Ah, foda-se Esse é o meu grandinho, não é? Caralho Easy Ai, ai, cês são uns merdas, né? Tô falando de merdinho, de merdola Mano, eu odeio esse aqui, eu odeio essa marreta Como é que eu pego? Ah Ah, tá Obrigado por me ensinar, viu, jogo? Ela é muito lenta, mano, e nem dá pra girar com ela também Eita Eita Tá na merda Boa Tchau 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 Poxa, o menino ali morreu com dor e com dor de pedrada na cabeça Poxa, o menino ali morreu com dor de pedrada na cabeça Poxa, o menino ali morreu com dor de pedrada na cabeça Poxa, o menino ali morreu com dor de pedrada na cabeça Ah, porque é baú de orbe, né? Normalmente baú de orbe eu não lembro mesmo Uh, mais um Mais um Faltam só mais dois up, né? Aí eu fico muito completa E dois, isso deve doer bastante Sai daí, sai Sai você Você causou demais por hoje Olho, morreu Ai ai, nem queria chamar os outros, né? Não é isso, né? Vamo super ché, super ché Abre, porra. Caralho. Vixi. Ué, não? Ó. Era um baú de orbe. Ah, não, não era não. Deixa eu ver que era. Aqui tem baú que eu sei. Mas é baú de quê? Eu sei que tem baú, mas é baú de quê? Que baú. Ah, baú de merda, com certeza, né? Caralho. Meu Deus, só um ilix. Ih! Não é gostar um merda, né? Olha só, perfeito pra alterar ele. Ah, abre aí, né? Não vou voltar aqui mesmo, mas... A breve até pegou a magia, achei que eu ia usar ela. Foda-se. Vou virar pra cá. Eu tenho que vir pra cá. Claro que tem. Górgona, eu adoro Górgona. Górgona. Ah lá, mano, você vê? O jogo tá muito alto agora. Mas em Katsini, ele fica muito baixo, velho. Loucura, né? Sai daí, sai, sai. Pode sair. Sai daí, sai. Sai daí. Não quer, não quer pegar, né? Opa, não. Não precisa de vida. Esse aqui muda pra magia. Não muda. Não muda, né? Mano, é muito louco quanto baú tem perto do outro. Filha da puta. Meu Deus, ele sofreu muito. Parece, né? Só parece. Pim. 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 Obrigado.